A primeira leitura de hoje descreve a vida da comunidade cristã primitiva logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse período, os crentes demonstravam uma unidade profunda, compartilhando não apenas suas crenças, mas também seus recursos materiais uns com os outros. Não havia entre eles aqueles que sofriam necessidades, pois todos estavam dispostos a vender suas posses e contribuir para a comunidade. Os apóstolos testemunhavam com grande poder sobre a ressurreição de Jesus, o que levava a uma estima ainda maior por eles. Esses versículos destacam a generosidade, o compartilhamento e a ausência de necessidades dentro da comunidade cristã primitiva, enfatizando a importância do amor fraternal e do cuidado mútuo. A segunda leitura de hoje é um trecho da primeira carta de João no Novo Testamento da Bíblia. Neste texto, João destaca a importância da fé em Jesus como Cristo e Filho de Deus. Ele diz que aqueles que creem que Jesus é o Cristo são nascidos de Deus. João também enfatiza o papel do amor como um sinal dessa fé, dizendo que aqueles que amam a Deus também amam seus irmãos. Ele associa o amor a Deus com a obediência aos seus mandamentos. João ressalta que a fé é o que permite aos crentes vencerem o mundo, e afirma que aqueles que creem têm o testemunho de Deus em si mesmos. Por fim, João menciona a água e o sangue como testemunhos sobre Jesus, possivelmente referindo-se ao seu batismo e à sua morte na cruz. Em suma, este trecho destaca a importância da fé em Jesus como Filho de Deus, do amor como uma expressão dessa fé e da obediência aos mandamentos de Deus como evidência dessa relação. O Evangelho de hoje de João narra os eventos que ocorreram após a ressurreição de Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos em uma casa, com as portas trancadas por medo dos líderes religiosos. Jesus apareceu no meio deles, trazendo paz e os comissionando para continuar sua obra. Ele soprou sobre eles, concedendo-lhes o Espírito Santo, e lhes deu a autoridade de perdoar pecados. Tomé, um dos discípulos, duvidou da ressurreição até que Jesus apareceu novamente e o convidou a tocar suas feridas. Tomé, então, proclamou sua fé. O Evangelho termina afirmando que os sinais e milagres de Jesus foram registrados para que os leitores possam crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, possam ter vida em seu nome.